Em guerra civil, os Estados Unidos estão em guerra contra eles mesmos. Por quê? Essa é uma pergunta que, muito deliberadamente, o diretor do filme, o inglês Alex Garland, deixa sem resposta. O que ele quer mostrar é que, na visão dele, esse é o próximo passo lógico na extrema polarização que atinge os Estados Unidos, e não só eles. Então, qual foi o estopim? Quem fez o quê? Quem atacou quem? Isso tudo deixa de ser relevante neste filme, que é um baita filme de ação. Ao contrário da guerra civil que já aconteceu nos Estados Unidos, a que foi de 1861 a 1865, essa aqui não tem uma razão clara como aquela tinha, a escravidão. E também não tem linhas geográficas definidas. Não é sul contra norte. Agora, são grupos contra grupos. Essa é uma premissa que, lógico, faz muito mais sentido no cenário atual. E a gente vai entrar nessa guerra junto com a Kirsten Dunst e o Wagner Moura. Ela é fotógrafa e ele é repórter. Apesar de o presidente, que é vivido pelo Nick Offerman, e frequentemente a televisão fazer discursos em que ele afirma que a vitória dele está próxima, e a gente nem sabe qual é o lado dele exatamente, espera-se que ele caia quase que imediatamente, ou que ele seja retirado forçosamente do poder. E com o conflito assim, no que parece ser a reta final, ali a fotógrafa e o Joel, o repórter, decidem que eles vão tentar chegar de Nova Iorque, onde eles estão, até o Washington, porque uma entrevista com o presidente, às vésperas dele ser removido do poder, ou possivelmente assassinado, é o grande furo que ainda falta. E o que vai acontecer é bem interessante. Eles vão ser acompanhados nesse trajeto por um jornalista bem mais idoso que eles, que é interpretado por aquele grande ator, o Stephen McKinney Henderson. E pelo oposto desse personagem, uma garota bem jovem que quer ser fotógrafa de guerra, como a Lee, e que é interpretada pela Kaylee Spaney, de Priscila. A Lee, a personagem da Kirsten Dunst, já cobriu todo tipo de conflito no mundo, e ela tem o maior sangue frio, óbvio, por causa da experiência dela. O filme começa com um confronto super violento em Nova Iorque entre uma força armada e um grupo de manifestantes, e os corpos vão caindo, e a Lee não está nem aí, ela não para um segundo, ela vai fotografando. Já a Jessie, a personagem da Kaylee Spaney, fica tão em pânico com as coisas que estão acontecendo, tão assustada e, às vezes, tão chocada mesmo, que ela mal consegue apontar a câmera para o que ela tem que fotografar. Essa é uma oposição que o filme vai trabalhar bastante e vai trabalhar até demais, na minha opinião. Tem uma simetria aí entre o começo e o final que eu acho que é roteirismo, que não me agrada muito. Mas essa é uma das poucas ressalvas relevantes que eu tenho a fazer à Guerra Civil. Nesse caminho que esse grupo de quatro jornalistas vai percorrer, de Nova Iorque até Washington, indo por caminhos tortuosos, ali tentando escapar do pior, é quase que uma série de dioramas sobre situações possíveis em um conflito como esse. Eles vão atravessar, por exemplo, zonas de combate feroz entre forças regulares. Vão atravessar trechos desertos no qual a apreensão, é lógico, é redobrada. Por que aquilo ali está tão vazio no meio de uma situação como essa? Vão passar por lugares em que as pessoas decidiram simplesmente não tomar conhecimento do que está acontecendo, darem as costas para a realidade. Vão passar por lugares em que alguém pirou e começou a atirar em todo mundo, ou por lugares em que pessoas de natureza violenta vão se aproveitar da conjuntura para fazer o pior que elas são capazes de fazer. E, claro, finalmente vão chegar no lugar de onde emana todo esse tumulto, toda essa turbulência, que é Washington. Se por esse resumo alguém ainda não sacou, eu vou dar a dica. O que o Alex Carlin está fazendo aqui é seguir os passos muito ilustres do romance No Coração das Trevas, que o Joseph Conrad publicou em 1899, e no qual ele descia o inferno do Congo massacrado pelo rei Leopoldo da Bélgica. E, mais ao ponto ainda, ele está seguindo os passos da adaptação que o Francis Ford Coppola fez desse livro, transpondo ele para o Vietnã, Apocalipse Now. Quanto mais esses quatro avançam no caminho, mais o pesadelo vai se adensando. E tem uma sequência em particular que tem uma participação do Jesse Plemons, que é apavorante. E o Jesse Plemons aqui me fez lembrar muito da primeira vez que eu vi ele em Breaking Bad. Quanto ao elenco, a Kaylee Spaney, para mim, pelo menos, tem uma cara tão de criança que ela é jovem demais até para o papel muito jovem que ela está interpretando. Foi a sensação que eu tive. O Stephen McKinney Henderson é um ator que nunca erra. A Kirsten Dunst está numa fase particularmente formidável. Ela está excelente no papel e eu amei o Wagner Moura também. Ele faz um tipo que, diz o folclore, é muito comum entre repórteres de guerra, que é o sujeito viciado em adrenalina. É o cara que não consegue mais se encaixar na vida normal. Ele só quer mais daquilo e mais daquilo e mais daquilo. Até que fica um pouco demais até para ele. Guerra Civil não é um filme que trabalha as reflexões dele em profundidade. Ele é uma peça pop feita num momento de calor e eu acho que essa é uma função muito interessante para o cinema também. E eu admiro muito a coragem do Alex Carlin também. Por mais que ele isole o filme dos mecanismos políticos atuais, do como, do porquê, do quem, não adianta. Esse é um terreno difícil no qual caminhar hoje em dia. E eu acho que a experiência, mesmo antes do filme ser lançado, acabou sendo tão amarga que ele decidiu que, eu nunca vi isso acontecer antes, num cara que está lançando um filme naquele momento, dizer que ele desistiu do cinema. Que aqui ele para. Se ele estiver realmente determinado a aderir a essa decisão, eu acho uma pena. Porque, embora nem sempre o Alex Carlin acerte, quando ele acerta, ele acerta muito bem. Não só ele sabe pegar o pulso do momento, como ele é também um cineasta que tem um olho muito privilegiado para a coreografia do enfrentamento e para aqueles compassos que se prolongam, que são aflitivos da intimidação e da ameaça. Ele faz isso muito bem. Quando o filme terminou, depois de pensar um pouco nele, eu fiquei com uma questão que eu acho que o filme não responde e, talvez, em não respondê-la, ele esteja dando a resposta mais eloquente. Se não tem mais comunicação por celular, não tem internet, está tudo suspenso no país, a desintegração é completa, é total. Para quem esses jornalistas estão testemunhando o que está acontecendo? Ainda que não se tenha como propagar o que foi testemunhado, alguém tem que testemunhar. Porque em qualquer guerra, antes de alguém ganhar, todo mundo perde muito. E uma guerra civil, então, é um tipo todo particular de desatino. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.